Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês como que você faz pra poder colocar a localização que você tá em algum lugar quando você vai postar nos stories do seu Instagram. Eu vou deixar o meu aqui, se você quiser me seguir, a MCMPixoto, vamos lá. Então você clica aqui, né, pra poder fazer a fotografia. Eu vou tirar uma foto aqui do nada pra gente poder fazer. Então você vai clicar aqui, ó, nessa opção do quadradinho que tá aqui do lado do smiley, tá entre o smiley e o rabisco. A gente clica aqui, ó, e aí vai vir a opção, e você seleciona localização, e aí você coloca onde você tá. Você pode pesquisar, se você esperar um pouquinho, vai aparecer aqui onde estou, estamos stalkeando a Sam. Você coloca aí a opção, e aí você faz o resto do seu post, digita, vou colocar um relo aqui só pra fechar, né. E aí pronto, você vai postar, e essa localização ela vai ficar clicável, tá vendo que você pode mudar a cor, né. Tá roxo, ou você coloca transparente, e você coloca colorido. Quando você postar no seu stories, a pessoa vai poder clicar e ver onde é que é esse lugar que você tá. E pra editar, né, você coloca aqui, né, pra dar o zoom e aumentar, e você edita do jeito que quiser. Então é isso, chegou ao fim o vídeo, se você tiver uma pergunta, clica aqui embaixo, pra você fazer um comentário. E até a próxima! E aí O que é isso?